Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí pessoal, fantástico, mais um vídeo fantástico de trade aqui para vocês, FIFA 20 Ultimate Team. Presta atenção, filtro, o que está pegando de filtro aqui? Coloca qualidade, isso, quality, ouro, beleza? Pesquisa, clube, FC, agora você procura, FC Bayern, vai no Bayern, pensei que estava no B, não está, FC, vai no FC, futebol clube, aqui, FC, FC, subiu, subiu, achou, olha só, posição, aí que está a importância, meio campista, meu Deus, você vem aqui no pesquisa, lá no máximo, você coloca 5 e 100, vamos no 5 e 100, ouro, 5 e 100, pesquisa, olha só, turiçou, E tem o Javi Martínez, são os dois focos nossos aqui, pode ver que está saindo aqui, 5 e 100, se vocês pesquisarem no 5 e 100, sempre você vai encontrar um de 3 e 200, 3 e 500, 3 e 800, são os que mais estão saindo aqui, vamos fazer este filtro aberto mesmo, para buscar tanto um, tanto outro, Outro, tá? Eu já vendi vários aqui, eu listei, e já limpei, e já vendi mais alguns, ó, uau, tem também, sabendo que está 5 e 100, preço de venda, coloca 4 e 500, lance aqui, ó, 4 e 500, né, no mínimo ali, ó, já tem um aqui, 4 e 400, vamos dar nele aqui, ó, vamos, tá? O outro aqui, o 4 e 500, eu vou dar, 7 minutos, vou dar esse lance aqui, outro também, 4 e 500, ok? Para vender agora, vamos dar uma olhada para ver se já vendeu, aqui, ó, já vendeu, um Javi Martínez, outro Javi Martínez, e outro Javi Martínez, legal, vendendo bem aí, tá? Então, mais uma pesquisa só para vocês aprenderem, ouro, liga no Mesh, aqui no Mesh, meio campista e Bayer, legal, hein, 5 e 100, coloca aqui, 5 e 100, pesquisa, olha lá, ó, já não tem mais um 5 e 100, acabou de sair, ó, toliçou, hein, toliçou, acabou de sair, vamos dar uma olhada nos 5 e 200, tá vendo que ele já fica oscilando ali, 5 e 100, 5 e 200, ó, só tem esses aqui, não tem mais, tá vendo que está saindo bastante, ó, 59, 59, 59, 59, tá saindo agora os dois, Os dois saindo agora, tá? Ó, 5 e 100, se eu ficar aqui um pouquinho, é que lógico, o Mesh é um pouquinho complexo aqui, um pouquinho complicado de você filtrar aqui, beleza? No companion é melhor, no companion vocês conseguem pegar bem, e no console, nossa, ó, nossa, olha só quanto saiu, hein, só que 4 e 900 eu não vou pegar, ok? Mas olha só quantos saíram agora, olha só, é bom, é bom que força o cara a lançar um pouco mais barato aqui, ó, já não tem 4 e 900, já apareceu ali, Mas não tem mais, ó, 5, ó, tudo 5 ali agora, ó, 5, tudo 5 saiu agora, beleza? Se ficar, pessoal, vocês conseguem pegar, tiveram um console, já está com a versão full aí, pode tentar fazer no console que dá certo, dá certo, ok? Tenta fazer, snipou, 4, 500, vendeu 5 e 100, legal? Dá pra fazer muito aí, vamos passar alguns jogadores também pra sniper aqui, esse é um filtro bom, legal? Ó, jogador aqui, Danilo Pereira, vocês viram lá que tem um vendido, né? O Danilo Pereira tá saindo muito também, a quanto? 1.700, vou colocar 1.700 aqui só pra ver se ainda tem, vamos ver, ó, tem alguns aqui, tá? Vamos ver lá na frente, ó, 1.700, ó, 1.500, hein? Ó, dá até pra pegar aqui, ó, mas apareceu um de 1.500 ali, eu peguei um de 1.300, ó, 1.500, 2, ó, tem 2 aqui de 1.500, tá? Vamos ver 1.600? Ó, ó, não tem, ó, tem um só, ó, 1.600, né? Aí vai 1.700 que é aquilo tudo que apareceu, 44, beleza, vende por 1.600, então 1.300 eu compraria, ok? O que que tá bom aqui? Lances, tá? 1.400, até, viu? Eu não compraria de 1.400, mas, ó, 1.300, ó, vamos dar aqui, ó, 1.200 sim, 1.200, vamos lá nele, fica 1.300 ali, ó, aqui ó, vamos subir aqui, ó, 1.100. 1.100, né? 1.100 o pessoal geralmente eles tiram, tá? 1.200, tudo pra vender por 1.700, tá? 1.600, ó, vamos dar mais esse lance aqui, certo? Eu só acho que aqui no companhia, no web app, deveria ter a opção de você clicar no lance aqui e você confirmar, porque às vezes você erra aqui, você clica e às vezes você dá um lance maior ou você foi no jogador errado, né? Então, ó, eu vendi aqui já, tá vendo? 1.700, comprado 1.300 ali, então eu não acho interessante, porque senão a gente pode errar muito ali, né? Ó, Danilo Pereira, vamos lá, 1.600, aparece muito aqui, ó, falei, tá vendo? Olha, saiu muito aqui agora, ó, saíram mais dois aqui de 1.600, tá? É o preço que tá pegando no mercado agora, beleza? 1.600 vocês conseguem vender, vamos ver se a gente vai vencer alguns aqui, ó, ó, tão tirando, ah, esse aqui, ó, esse é outro que eu vou mostrar, calma, vou mostrar 1 a 1 aqui, mas eu perdi, ó, você viu esse lance que eu perdi, cadê? Olha só, perdi por 18, tá? O outro eu perdi por 19, ok? Item muito, muito bom, eu tô dando esse lance aqui, ó, tá? Vamos ver se a gente consegue vencer, eu perdi alguns ali, deixa eu ver esse aqui, olha, eu perdi por 18 esse aqui, ó, a gente já vai dar uma passada por ele? Esse eu tô vencendo, ó, ó, vou vencer esse, tá vendo? 1.200, vou vencer fácil, que mais o próximo aqui, ó, ó, esse já veio, tá no papo, 1.600 vendo, ó, 10, 9, ó, já vai vencer mais um, eu vou lançar tudo 1.700 aqui, ó, mais um aqui, ó, então a gente vai vencer praticamente todos os Danilo Pereira ali, legal? O importante é a gente sempre, é, ter aí em mente, é, em vencer o mais barato possível, tá? Ó, saiu mais uns aqui, tudo 1.600, legal, vou lançar 1.700, se tiver nos 40 aqui, deixa eu ver aqui, 41, ah, vai 1.700 mesmo, quando chega no, no, lá no, eu, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem, vendam por 1.600, que é o preço que tá, o mercado tá pedindo, tá? Agora, mas lógico, vocês vão tentar vencer o mais barato aí, lembra que eu joguei lá pra cima? Vocês podem fazer o seguinte, ó, pega até 1.000 aqui, ó, ó, pronto, já vai dando o lance aqui mesmo, 1.850, é um pouco mais difícil de vocês vencerem, tá? Ó, 700, lance seco, ó, ok? Aqui, ó, tudo lance seco, ó, precisa subir não, vai dando aqui, eu prefiro dar aqui, ó, subir sempre 1.000, aqui, 1.100, que soa mais barato aí, para o mercado, né? Mas, ó, tô vencendo todos eles, ó, já venci, até o Tolisou, já venci, ó, eu vou lançar eles 5 e, 5 e 100, vai, 5 e 100, uma hora, tá? 5 e 100, uma hora, beleza, o resto, ó, 1.700, ó, 1.200, 1.700, posso lançar aqui, ó, vou até lançar, só para vocês verem aqui que tá saindo, vou lançar 1.600, vai, Ah, mas já veio outro, ó, 1.600 já vendeu, tá vendo? Imediato, imediato, certo? Ó, se vocês quiserem anotar, pode anotar isso aqui também, Alario, tá? Ou Alario, vendendo a 1.000 coins aqui, certinho? 1.000 coins, e aí vende fácil, ó, tô vencendo alguns aqui, ó, já vai vir mais um aqui para nós, hein? Legal, é, vende fácil, por que que vende fácil? Ah, porque dá para comprar no Lance também, tá? Ó, Alario, ó, 1, e aqui, ó, 750, 1, nozo, e aí, quantos tem de 750 nele aqui, ó? Ah lá, tem bastante, tenta até pegar Lances menores, tá? Porque ele é um ouro não raro, então você consegue até pegar mais barato aqui, se for o caso, também, ó, só tá lá em cima, lá em cima, aí vamos tentar pegar um, Vamos ver quanto que ele tá aqui no mercado aqui, nesse, vamos colocar 1.000 aqui, vamos colocar 1.000 não, vamos colocar 1.500, vamos ver se aí, opa, volta E o coins? Ah lá, ó, já não tem, só tem um só, e logo ele vai embora, o pessoal tá comprando, tá? E Lance, aí beleza, não tem? Lança 800 aqui, e vamos fazer aquela pesquisa louca, né? Olha lá, ó, tá? 800 tem um, tem aqui, ó, tem, ó, 850, tá vendo? Tem bastante Lança ali, ó, 650, vou dar, aí, já tá no 23, mas é bom, tá? Dá para vencer aí também, legal? Ó, tem mais um aqui que tá muito bom, Wendel, Wendel, Wendel 2Ls, Wendel pegou, é ouro ele, tá? Quanto que ele tá? 4.100, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se ele subiu, 4.100 tem, ó, 4.100 não, 4.200, 4.300, vamos ver aqui, ó, 4.300 4.200 tem um aqui, ó, 4.200 vende, mesma coisa, pessoal, Sniper, tentar Sniper aqui o mais barato possível e lançar para vender 4.200 4.200, se 4.200 vende, quis 3.500, vamos ver se tem algum lance, né? Vamos lá, ó, tem aqui, ó, 1 minuto, hein? Eita, nada, vou até subir aqui, ó, 2.300, colocar aqui, ó, 2.500, 2.600 nesse Tá, 3 minutos, tem mais um aqui, ó, 2.600, tá vendo? E aí vai dando lance, tá? Um ou outro você vai vencer e aí vai conseguir fazer algumas coisas ali também, ó, já veio mais um Danilo Pereira Por isso que eu falei, não se preocupe, ó, opa, esse já subiu o lance, hein? Esse eu já não vou dar, mas tá vendo? O cara tá 1.600 no lance ali, ó, nunca, hein? Ó, 1.800, se eu quiser dar, tá no 1.700, eu não vou, lógico, né? Qual que é o próximo, hein? Deu, aí sim, ó, esse aqui vale a pena, sabendo que tá saindo 4.100, tá? Esse aqui, hum, ó, é aquele lance seco lá Mais um aqui, ó, vamos dar aqui, ó, 1.200 Toriçou, 4 e pouco, esse eu já não vou ficar Ó, aqui já diminuiu, ó, 2.700 Deixa eu ver aqui, 2.900, 3 Vou dar esse lance aqui Esse eu tô perdendo, hein? Esse eu já não vou dar mais Ó, o cara tá tirando até esse aqui Deixa quieto Danilo Pereira Vou dar o último aqui, hein? Vamos ver o Ender Ó, 4.100 já não vou, ó, tá vendo? Subiu bem, ó, ele, né? O cara Ó, quem tá brilhando, ó, bom, vamos tentar vencer Esse aqui, então, pessoal, ó Ó, vendeu bastante aqui, vamos ver aqui, foi Danilo Pereira, ó Ó, ó lá, ó, todos, tá vendo, ó Ó, o Toriçou, já foi Aí vendeu Danilo Pereira Tá vendo, ó, show, hein? Rave Martínez Ó, ó, aqui, ó Ó, que eu falei Saindo bem mesmo, viu? Então, tenta pegar no lance e tenta já É... já vender, né? Que tá muito bom aí Muito bom mesmo, tá? Posso até mostrar outro aqui pra vocês Quem tem um pouquinho mais de coins, né? Ó, Alan... esse aqui, ó Esse mesmo... esse doidinho aqui Tava... ele tava mais ou menos 19.000 Vamos ver se ainda está ou se ele aumentou ou baixou, né? Ó, 19.000... opa Esse é bom, hein? Esse é bom porque o pessoal não sabe Que ele tá nesse valor aqui Não todos, né? Mas a minoria aí É... sabe que não tá Então, é... Ó, um cara que é 79, ó 18.500 vende, hein? 79, ah, vamos lançar aí 3, 4 no mercado Né? E ele tá realmente É... um valor alto aí, né? Vamos ver se tem lance Vamos ver se tem uns lances bem legais aqui Pra gente tentar vencer, né? Ó, já pensou? De encontrar aqui por 10, tal Bom, tem 16, não vou 15, ó 15 é bom, hein? 15 é bom Mas, ó, esse aqui era legal 10 eu vou dar 10 Ó, olha esse aqui, inicial, hein? Ih, dano Eu não ganho, não 7.600 aqui Ó, tem mais uns aqui, ó Né? Vamos dar uns 8.700 Pra tirar os pobrão Legal, o que mais que tem? Ó, tem mais um aqui, ó 16 minutos Vou dar nele, vai 8.700 E vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar O que que nós estamos vencendo aqui? Já vencemos, ó, mais algum? Ó, já vencemos Não vencemos nenhum ainda Cadê? Os caras tiraram mesmo? Eu não acompanhei, né? Ó, aqui, ó Perdemos esse aqui Qual que foi o outro? Ó, Danilo Pereira Penso que a tendência dele é valorizar um pouquinho aí, né? O pessoal faz muito investimento com esse Danilo Pereira aí, né? É um 8.3 Vamos tirar esse aqui Vamos tirar esses Pronto É isso aí Olha lá, ó Olha só Olha, ah 4.200 Compraram o caro ali Olha Deixa eu ver Será que eu ganhei esse aqui? Ó, Danilo Pereira, ó 700, ó Ó, esse veio, tá vendo? Cadê? Aí, ó Esse veio, ó 700 Tá vendo, ó Vale 1.600 1.600 vende Vamos colocar aqui, ó 1.600 nele Já Já compensou aquele que eu lancei por 1.200 até um pouco mais, hein? É, Danilo Aqui, tem esse aqui, ó 1.600 Aí já não dou, hein? Você vê como é Ah, deu bando temporário Bom, pessoal É isso aí Eu acho que vocês É... Deve ter pego aí Ou pegado, né? Aquele primeiro filtro É... Tenho esse Alan aí Que eu falei Que tá muito bom 19, 18 mil coins Pessoal vacila aí Quem tá no console Tenta pegar Que o pessoal lança muito 1.200 3 Peguem E me lancem lá no Twitter Só pra provar que dá certo, tá? Tem um lance também Lá na... Do Atlético de Madrid Os atacantes, tá? 1.800 e tal Mas depois eu faço esse daí pra vocês Tem o Endel 4.100 Beleza? Tem o Danilo Pereira Que tá excelente E é isso aí, tá? Tem um Alário, né? Ou Alario Comprando aí 350 Até uns 700 E vendendo por mil Vocês viram que tá vendendo bastante E é isso aí Pessoal, não se inscreva Não se inscreva Não perca a oportunidade De se inscrever no canal Deixem aquele like Que aqui é 100% gratuito Sim, reitero Repito sempre Aqui tudo é 100% gratuito Conto com você Tamo junto Um abraço Tchau E aí E aí